Hoje nós vamos falar sobre cenários na ação empreendedora. Esses cenários nós desenvolvemos através de algumas ferramentas da área de estratégia e também fazemos o controle desses cenários através também de ferramentas de estratégia. Como que nós desenvolvemos um cenário? Achamos a área em que nós estamos de atuação e fazemos uma análise externa. O que seria uma análise externa? Todos os fatores que venham a influenciar externamente aquela atividade são desenvolvidos através de cenários. Então nós desenvolvemos esse cenário da seguinte forma. Nós estudamos o cenário econômico, o cenário social, o cenário cultural, o cenário político, as normas, os concorrentes, o mercado em si. Então essa seria uma análise externa. E aí nós temos a análise externa. A interna são todas as nossas possibilidades. Como que nós fabricamos, como que nós produzimos, como que nós realizamos serviços, qual é a nossa forma de realizar, como nos relacionamos com os nossos fornecedores, quais os clientes que nós podemos atingir. Então nós de dentro olhamos para fora. Além de olhar especificamente para dentro da empresa, ou seja, a nossa área de recursos humanos, as pessoas que vão realizar as tarefas junto conosco. Também analisamos a parte financeira, de onde virão os recursos, onde virão os financiamentos. Analisamos também a nossa parte tecnológica, como que nós vamos desenvolver, que instrumentos utilizaremos, que tecnologia utilizaremos, quais os nossos controles internos, como nós trabalhamos a nossa relação com os nossos recursos humanos. Então essa seria uma análise interna. Baseado nessa análise, nós podemos, através daí, usar algumas ferramentas que nós utilizaremos nesse curso, que vão nos dar uma maior segurança daquilo, daqueles cenários. Então aí eu consigo entender um cenário. E daí eu começo a criar decisões, ou decidir como que nós vamos atuar, aonde nós temos maiores dificuldades, onde nós temos facilidades. Onde nós temos dificuldades, nós temos que trabalhar com mais afinco. Onde nós temos facilidades, nós temos também que explorar para que nós consigamos melhores resultados nessas atividades. Assim, nós entendemos que os cenários poderão nos facilitar em muito essas atividades. Outra forma de atividade que nós também observamos no cenário, e aí é o cenário externo, nós observamos o comércio internacional. Quais as possibilidades que nós temos de nos inserir nele ou não? Quais as atividades de governo que poderão nos facilitar? O que nós podemos, através de associações, de cooperativa, de associativismo, é fazer com que os governos participem naquelas áreas onde eles são mais afeitos, na infraestrutura, criando facilidades, sendo um canal entre os vários níveis de governo que possam favorecer a atividade local. Se for no município, se for na União, a mesma coisa, e no Estado também. Só que aí as coisas se tornam maiores. Mas, olhando para os municípios, que é onde nós moramos, essa atividade governamental é muito presente e muito importante. Então, o nosso cenário também contempla essas atividades governamentais. E quando a atividade tem uma iniciativa governamental, aí é maior ainda esses cenários. Um outro fato que é bom relembrar nesses cenários são as pessoas. Por que essa pessoa é empreendedora? Nós podemos, por exemplo, ter um projeto essencialmente governamental e ter empreendedores dentro desse projeto, que são as pessoas. As pessoas também têm empreendedora, empreendedora individual. Esse chama-se o intraempreendedorismo, que trabalha dentro da atividade, não sendo ele o principal gerente ou desenvolvedor daquela atividade. Então, essa atividade, esses cenários são importantes. As atividades de empreendedorismo são muito importantes. Então, esses parceiros nos cenários são importantes. E a partir dele, nós começamos a trabalhar nosso empreendedorismo. Aqui nós encerramos mais esse bloco e esperamos que vocês tenham aproveitado tanto o bloco do vídeo anterior como esse vídeo. e continuamos à disposição de vocês para tirarem dúvidas. E os nossos conteúdos estarão disponíveis também, além deste, outros conteúdos em outras mídias estarão disponíveis na nossa plataforma Moodle, que todos vocês acessam todos os dias. E esperamos que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto